Procura o melhor produto e o melhor preço da internet. Assista este vídeo até o final e escolha o produto seto clicando no link na descrição do vídeo. Top 5 Arno SX 15 Batedeira Facilita 127V, Branca. R$ 125,00. Fácil de usar, fácil de guardar, fácil de gostar. A Arno facilita é ideal para o preparo de massas leves, chantilly, claras em neve e mousses. Além de versátil, já que pode ser usada como batedeira portátil ou montada na base, a Arno facilita tem 250 watts de potência, 3 velocidades e a prática função pulsar. Top 4 Batedeira 5 Velocidade 110V Silver Blend 500 Watts Eugene com sistema orbital de autogiro da tigela. R$ 176,30. Entrega grátis. Produto com diesel arrojado e moderno. Possui uma elegante e resistente tigela de inox com capacidade para até 3 litros. Um motor com potência de 500 watts e 5 velocidades mais a função turbo garante ótimo desempenho. O sistema de autogiro proporciona um efeito orbital onde os batedores rotacionam no próprio eixo ao mesmo tempo em que traslacionam pela tigela, resultando em misturas muito mais homogêneas. Além disso, seu design e leveza possibilitam o uso fora da base com muito mais liberdade de movimentos. Os dois tipos de batedores em inox permitem o preparo das mais variadas receitas. Top 3 Batedeira Arno Mini Chef Portátil 400 Watts com 2 tigelas de 4 litros 4 velocidades Função Pulsar Preta HM11 127V R$ 183,99 À vista no pizza e boleto Com a Mini Chef o momento de cozinhar-a se torna ainda mais completo. Além de possuir 400 Watts e 4 velocidades incluindo a função pulsar, acompanha 2 tigelas de 4 litros que podem ser levadas no freezer e micro-ondas. Possui um par de batedores multifuncionais para um preparo de massas, recheios e coberturas. Além disso, pode ser usada sem o pedestal, para maior controle e precisão para o preparo de merendes e chantiles você imagina, clique a Arno Faz. Top 2 Batedeira Belagio Cristal Neve 2 tigelas 3,1 e 4,3 litro Preto 110V Britânia R$ 130,15 Entrega grátis A batedeira Britânia Belagio Cristal Neve Preto 350 Watts não deixa você passar vontade. Seus bolos e outras receitas preferidas serão feitas por você em poucos minutos. Com potência de 350 Watts, acompanha 2 tigelas com capacidade para 3,1 litros e 4,3 litros. Com 4 velocidades mais função pulsar, você conseguirá preparar diversas receitas com eficiência. Com espátula, facilita o preparo das receitas e ainda possui corpo removível que pode ser usado como portátil. Oferece funções especiais para preparo de chantilly, claras em neves, maionese e muito mais. Top 1 Batedeira Cadence Concept Special 110V Preto Bate 279 R$ 129,90 Entrega grátis As batedeiras facilitam o trabalho na cozinha, auxiliando o preparo de massas para bolos, tortas, cremes e até mesmo pães, resultando em uma massa sempre mais cremosa e lisa, onde tudo fica mais gostoso com menos trabalho. Gostaria de pedir para você dar um like e se inscrever no canal, clicar no link da descrição do produto que será automaticamente transferido para a página da Amazon onde encontrará diversas informações sobre o produto. Terá diversos descontos da Amazon e irá encontrar o melhor preço da internet.